treino de úteis hoje eu vou passar na pele o que mano o que é uma lapidação de uma atleta o elenco estou só para aprender a cargota dele vem 2 é bom mentalismo de um lute do derrick agora tem que ter um treino de superior irmão costas o ombro comenta aí você está muito incioso nas suas também já percebeu bom hoje pode falar já braguinha não e cobraram muito uma coisa que ó treino de muitos hoje eu vou passar na pele o que mano o que é uma lapidação de uma atleta o elenco que assim é é uma área muito diferente do que eu conheço que eu nunca fiz um treino isolado de glúteos assim nunca falei pô hoje uma terça feira vou treinar o que glúteos eu treinava muito mal e mal e ó final do treino de posterior fazia uma abdutora zinha ou então quando estava muito inspirado uma elevação pélvica mas cabo é mano máquina de coice essas paradas a mandinha a garota pensa numa menina forte no último vídeo já tinha iniciado acho que era o segundo dia de pre contas e agora a gente tem mais oito de oito a dez semanas e para o próximo campeonato vai estar no deserto agora já já estou na verdade já tem mais ou menos um mês né faz quase um mês que a gente gravou tem mais ou menos isso já deu uma boa mudada no físico também então aproveitava o bom pra entrei olha só ganlei treinão de glúteo seu e a gente está aqui com uma das melhores do mundo na categoria que assim na categoria que o cartão postal é o glúteo exato literalmente o furacão não tô ficando com medo porque aqui é só eu tô tô oprimido aqui mantô eu estou só para aprender se vai que a gota dele vem em busca da gota na esposa a esposa já dá uma arranhada aqui ó treino de glúteo tem um mindset diferenciado só para complementar ela é o treino de glúteo ele começa lá na sua casa no dia anterior então você já tem que mentalizar que você vai dar o melhor treino da sua vida no outro dia porque eu falo isso porque o glúteo especificamente o glúteo ele é um músculo que tem muitos muitas forças contra puxando né você que é educadora física você pode falar junto comigo é então assim tem muita força puxando e pra você conectar no glúteo é muito difícil então assim você vai fazer um isolado de glúteo você vai fazer uma elevação pélvica muitas meninas aí sentem mais o quadríceps mais o posterior então assim a lombar então é um grupo muscular que você precisa de muita consciência corporal e todo um trabalho externo que também envolve esse trabalho de glúteo tipo mobilidade pré-ativação é sessões de liberação miofascial né pra liberar fácil e você é ter uma uma excelente conexão na hora do treino e ó o ganlei falou que ele nunca fez um treino de glúteo isolado quantos treinos de glúteo isolado você faz na semana assim eu faço três exercícios e três treinos de glúteo isolado na semana é mas não é só de glúteo isolado tem posterior tem adotou tem lúteo e quadríceps a quadríceps olha ela não treina quadríceps quantos anos tem que uns cinco anos mas a amanda também não treina quadríceps não lembro que ela tinha o meu quadríceps eu também já fui cortado já tem muito tempo já tô prestes aqui com botar o salto ó acho que a gente vai ter que arrumar um salto no número dele para ele fazer umas poses no final que número você calça 42 não dá não dá o meu 34 por não vai conseguir é embora gratidão bom treino para vocês eu já tô com a minha gota treinada acabei de treinar a glúteo eu tô toda suada como é que a linha e o chão para gravar gente toda suada mas é a vida real do seu tempo passando a energia para eles aqui em breve temos olímpia né já estamos aí nos nos aquecimentos a quase coraçãozinho tá com como diz o antonio como diz o antonio hora de ligar as turbinas road to olímpia vocês que treinam útil tipo três vezes vocês acham que o bucho ele se recupera melhor do que outros músicos ou é uma coisa defende uma coisa é qual que é a diferença da percepção de esforço quando você treina quadríceps por exemplo até no próprio momento do treino é muito desgastante porque é um grupo de músculos maior não tem mais músculos envolvidos que a gente fica no leg de gente no glúteo você vai perceber você vai sentir essa fadiga porém o seu seu esforço total do corpo ele é menor porque ele é um músculo uma musculatura maior menor e que nem a rai estava falando por isso que é muito importante não que os outros seis treinos não sejam mas é muito importante essa conexão mente músculo porque na hora que está fazendo por exemplo uma extensão um coice não é só o chutar você tem que contrair o último movimento que se faz a extensão isso é difícil você tá às vezes tipo no celular desconectado não tá em momento presente mesmo você vai sentir lombar você sente pessoas que sentem até quadríceps nessa hora então é muito difícil você ativar por isso que a gente faz a pré ativação porque fez dois lados por isso entendeu porque é um grupo menor e sem contar o fato de ser um grupo que fica na parte de trás né que ainda quanto mais a gente tem menos conexão do que quando você está olhando no espelho e vendo né se você tiver um treino bem periodizado de verdade aí não vai ter problema né agora se você tipo você fica dolorido desse jeito que seu treino por exemplo está extremamente volumoso todos esses treinos de glúteo não tem como dar certo mas é o fato também de dar de ser natural né quando você natural a recuperação é muito mais complicada uma uma pergunta você que é atleta quão importante é o glúteo para um atleta por exemplo de bodybuilder o glúteo é muito importante na verdade esse é um ponto que eu tenho que trabalhar muito porque é um ponto muito fraco então geralmente quando você faz a pose de costas ou a pose de lado se ele não tiver fibrando isso é um ponto alto de falta de condicionamento entendeu ou falta de trabalho no músculo de conjunto inteiro entendeu as pernas se você tiver uma posterior muito boa e muito ruim vai parecer que seu mid session de costas é um pouquinho mais alongado dá uma impressão meio ruim um glúteo não tão fibrado não tão denso eu não tenho muita importância na pose de costas não pensa que esse momento aqui a hora que mesmo que seja na pré ativação que a gente não tá na parte do treino em si mas já é o momento de você treinando sua postura então ativa o braço encaixa as escápulas concentra e aí aperta e volta pra ter essa percepção de contrair o glúteo muitas vezes as pessoas pensam que é pra cima do movimento né e daí faz só vai tá pegando a lombar então pensa que é como se tivesse dando um chute pra baixo então você faz uma força pra baixo apertando o calcanhar o carro tá bom e aqui tá bom já deu conta de abril já o 80 e o falo que eu tenho cara de baixo a galera que é baixinha, segue a dica. Quando a gente coloca o step, a gente aumenta a amplitude. Principalmente aqui que a gente tá fazendo no smith. Repara que ela até levanta um pouquinho a ponta do pé, pra gente direcionar sempre a força pro calcanhar. Então sempre pro calcanhar, joelho sempre pra fora. O bracing sempre ativado, abdômen bem contraído. E aí eu gosto de dar uma tensão. Quando você faz o movimento da pélvica, além de você empurrar a força pra cima, você dá uma encaixadinha no seu quadril, como se estivesse dando uma sarrada. Então, tipo, você sobe e encaixa. E aí você faz a contração de um glúteo quanto o outro, na mesma forma que você tá fazendo a força pra cima. Aí o pescoço faz parte, não só cervical. Então assim, não fica com ele nem assim, nem assim. Subiu, o pescoço sobe. As costas tem que fazer sempre o movimento. Como se fosse uma tabuinha de passar roupa assim. Porque se você coloca a ponta, a gente acaba recrutando quadríceps. Fica na pontinha do pé pra você ver. Quando você coloca a força, automaticamente você já liga o quadríceps. Então quando você deposita no calcanhar, a chance de você ativar toda a cadeia posterior é maior do que a ponta do pé, entendeu? Por isso que às vezes tem gente que quer treinar quadríceps. Atletas fazem agachamento na ponta do pé pra ativar mais. Então a gente tira essa tensão do quadríceps e joga pro calcanhar. Então você não precisa levantar a ponta. Mas se isso for te ajudar a lembrar, levanta a pontinha. Eu acho que é importante, tipo assim, né? Quando tá com carga baixa assim, é ok pra você ter essa consciência. Por isso que eu faço assim. Mas quando já aumenta a carga, pra eu ter uma base, uma segurança melhor, o pé sempre no chão, mas a cabeça no calcanhar. Pensando no calcanhar. Foi. É isso. Perfeito. Dois. E três. Vamos. Quatro. Cinco. Seis. Vamos. Sete. Mais três. Oito. A última. Aquela que tem que ter peça. Quando tem que girar. A barra não gira pra voltar. Fiz sacanagem só pra manter a contração no final. Ah, você viu essa isometria, viu? Vai, vai, vai. Tá santo. Ó. Ah, você sabe? Lógico. Vai, vai, vai. Bezinho é cultura, mano. Bebezinho, pô, acompanhava lá. Não que seja da época dele. Vai se besteir lá, a banheira do Gugu a porra toda. Pô, e aí, irmão? Como é que tá o treinão aí? Tá indo bem? É que o bebezinho, ele chegou hoje do Rio, né? Ele não dormiu muito bem, né? Você perdeu o horário. Eu tô virado, rapaziada. Eu tô com uma hora de sono só. Uma hora de sono. Que eu vim de onde? Ah, mas foda-se, né? Não, não. Essa é a essência, pai. É isso. Ativou o pré-treinão da integral e marcha, né, pai? Mas e aí, tá curtindo o treino, pai? Tá pegando? Tá sentindo a gota? Sentindo a gota, irmão. Sentindo a gota do glúteo? A parte caudal. Vambora. É só o começo do treino ainda, tem bastante. Mais isoladinho, você vai viver. Rei. Perfeito. Um. Muito bom. Sobre. Dois. Três. Quatro. Cinco. Vamo. Seis. Vem. Sete. Bora. Oito. Mais fácil. Fácil. Um. Vamo. Dois. Reis. Bora. Três. Doze. Vem. Treze. Bora. Quatorze. Vamo lá em cima. Ah lá, com ela ele não ficou segurando a barra, né? Não, foram mais 15, pô. Doi, quinto. Opa, é bom demais. Não, mas essa aqui eu falei. Eu já peguei a glúteo que tinha dado o glúteo. Sim. Aí quando ela fez a décima quarta eu já tava aqui, ó. Tá virando. Glúteo do Derek Lansford é bom. Mentaliza o glúteo do Derek, o bebêzinho. Eu penso no glúteo do Chopin também. Isso. Do Chopin também, ó. Quando ele tiver que fazer o exercício, fica pensando no glúteo do Derek aí. Bora, tá bom o banco? Tá. Bora. Vamo. Um. Isso, lá em cima. Dois. Sem acelerar. Três. Concentra. Quatro. Bora. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Vamo. Dez. Um. Dez. Três. Quatro. Uh. Boa. Vai. Vai. Fala. Dois. Série infinita aqui. Vamo. Vamo indo até... Cara, de verdade eu perdi as contas de quando a gente fez. Eu tenho esse problema quando eu treino em três. Um, dois, três. Um, dois, cinco. Três, cinco séries. Então, galera de casa não se prenda muito a carga. Lógico. É um fator determinante. Porém, se viu que não vai ter conexão ou não vai conseguir concentrar, faz mais leve. Mas como a gente falou desde o início, o glúteo é um músculo que você tem que ter essa conexão mente e músculo. Senão, a gente não consegue trabalhar ele. Vai apagar o vídeo? Agora. Caralho, mano. Vai, e aí? Deixa o barato. Vai apagar o vídeo? Mano, ó. Mas olha aí. Olha o símbolo. É do Corinthians, irmão. O Corinthians, você sabe que você tá mexendo corintiano, né? Vai ser ligado, né? Vai cair, né? Tá ligado, né? Vai cair, vai cair. Vai nada, irmão. Você é louco. Aqui até o último momento, nós é grint aqui, ó. Vou levar você lá num jogo do Corinthians. Eu já fui lá. Legal. De glúteo? Glúteo de wellness. Não, eu toco. Agora. Mostrão. Se vai, né? Se vai, se vai, eu não sei. Ontem. Ei, mano. Ontem o Cruze passou a te dar maior vergonha. Olha o exemplo do cara que não treina a pele. Peguei, desci aí pra fazer remada baixa, né? Mano, quando começou a falhar, o tronco estabilizou mais a perna. Mano, eu falei, não acredito. Tem que fazer mais estímulo, hein? Não acredito, meu amigo. Desse jeito. Mas o terra aqui, ó, é a mesma base que você fizesse na barra. Quadril mais alto, encaixa aqui as escápulas. Seu quadril é bem mais alto que o glúteo. Subiu. E aperta. Eu gosto de... E aí, a gente é... Muita gente, na hora de imaginar essa contração no final do movimento, traz o quadril pra frente. Não é isso. É contração do glúteo. Então, você vem aqui, contrai o glúteo. Você aperta como se fosse um canivete, assim. Ele vem assim. E não trazer pra frente dessa forma. Colocar o straps a 01, né? Ó, uma dica pra quem não sabe o espaçamento pra abrir. E aí, você faz calcanhar, ponta, calcanhar, ponta. Pra quem tem dificuldade. E acho que é importante lembrar também do joelho. Sempre pra fora, na linha do pé. Não pode deixar entrar. É, senão você tá com o pé aqui, só que o joelho aqui... Ó, só pra sair. Ai, perfeito. Já foi. Três. É isso. Um. Três. Cinco. Vem. Seis. Vem. Sete. Bora. Oito. Nove. Vamos. Mais cinco. Tem cinco. Tem cinco. Vambora. Vambora. Um. Dois. Só mais três. Só mais três. Vamos, 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 vamos. Só cinco. É aqui, ó. É isso. Três. Três. Bora. Quatro. Perfeito. Cinco. Boa. Glúteo, hein? Seis. Tem seis aí. Tem seis aí. Vamos. Um. Mais 200 quilos. Vem. Dois. Mais quatro. Bora. Três. Mais três. Vamos. Vamos. Glúteo, glúteo. Vamos. Dois. Não é boa? Vem. Ah, boa. A boa. A boa. A boa. A boa. Ah, na minha cabeça deu. Não, não. Deu, deu, deu. Eu só puxei mais um. Ah lá. Mais um. Mais um. Cinco. Quatro. Não sei lá, o glúteo fibrado. Já pensou? Natural. Bora. Ok. Bora. Um. Bora. Dois. Perfeito. Bora. Ah. Ah. Cinco. Boa. Clúteo. Ais. Vamos. Ais. Bora. Oito. Bora. Nove. Ais. Mais cinco, hein? Vamos. Uh. Bora. Ais. Vamos. Fácil. Vamos. Três. Ais. Bora. Mais duas. Mais uma. Acho que dá mais, hein? Acho que dá mais. Ah, não rolou mais um nessa vez. Lombar, lombar. Não, não dá, não dá. Eu não conto as réps aqui. Quinze. Quinze. Não, e assim, totalmente diferente da situação, porque... É. Se tem soro, a gente tá mono-atibular com segurança. Se perder glúteo... É. Tanto aqui, quanto na pélvica. Perdeu a conexão do glúteo, para. Já fez as réps, falhou. E é isso. É isso. Senão, só vai estar forçando o lombar. Cabinho, agora, hein? Ó, ó, ó. Agora eu bati. Agora vai ser difícil. Agora fodeu. Como você explica para um leigo, como ter essa consciência? E querendo ou não, como eu já treino, eu já sei o que é uma consciência de dorsal, de peito, mas, assim, a garota que começou a treinar, tem, às vezes, um ano, ainda não tem. Como você explicaria? Então, a mesma coisa que eu explico nos vídeos, explico para as minhas alunas de consultoria, além da posição mesmo, da postura na hora do treino, a questão que eu te falei do tocar. Então, por exemplo, você está fazendo um cabo, toca na musculatura. Se você tem um personal ou uma amiga de treino, essa também pode te ajudar. A mesma coisa no treino de dorsal a tocar. Mas você ir tocando e pensando. Eu estou conseguindo contrair essa conexão mente-músculo que a gente fala? É isso. Pensar no glúteo. Você está fazendo glúteo, você só está pensando nele. Então, chutei. Tá, chutei para baixo. É aqui. É aqui que eu tenho que sentir. Então, beleza. Você vai criando essa consciência de que nada no seu corpo mais pode mexer, a não ser do glúteo. Nem aqui no terra. Postura, ó. Quadro mais alto e tal. Essa apertadinha. Então, eu vou dando analogias, assim, para a galera meio que criando essa consciência. Lógico, é normal. No começo, às vezes, a pessoa tem uma dificuldade. Mas, com o tempo, você vai sentindo, sabe? Na frente do espelho. Se for só sem peso nenhum na frente do espelho. Você apertou. Joguei para o lado, para trás. Aqui, eu estou sentindo. Entende? Você vai criando essa conexão mesmo. E aí, você transfere no treino. O toque é legal até para quem já é treinado e já tem essa consciência. Independente. Eu, em todos os meus treinos, eu prefiro que esteja tocando para saber. Você vai fazer uma extensora. Às vezes, tipo, você mesmo, você não vai fazer extensora e você vai ficar com a mão aqui. Mas, se você pedir para alguém colocar a mão, você sente certinho o lugar. É nóis. Aqui, né? Vou voltar o tronco. Não é? Não é a dorsal. Não é a dorsal, né? Não é a dorsal, não? Não, é de uma dorsal. É, né? Ele está fechadinho. Fechadinho. Ai! É. Não, isso aí você não filma, não. Tem que quebrar a peratura, né? O que isso dói a lombar é brincadeira. Vai ser de primeiro, ó. Tu vai ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Calma. O bagulho não fecha. Ó. Aqui. Esquece, caralho. Isso. Você faz uma diagonal. É. Perfeito. E aqui? Não deixa girar. Ativa o bracing. Um, dois e desce. Exato. Um, dois e desce, ó. Um, dois e desce. Isso. Sem girar o quadril. Caralho, tá oito segundos. Mano, pega muito, né? Só a concentração de você ficar parado no lugar. É. E se você olhar, dá pra sentir, ó. Dá pra ver o glúteo dele tremer. É isso. E tem descanso. Acaba essa perna e vai pra outra. A perna de base, se você sentir, você pode ficar semi-flexionado pra não sobrecarregar tanto o joelho, tá? Isso. Pesada essa bonequinha? É, menina. Pesada, hein? Trouxe ela com o colo. Ó, que isso, hein, Cruz? Esse aqui vem desmontado. E já é o isolado. É, vou ter que mandar... Ah, ele saiu? É porque tem um parafuso lá embaixo e aí ele meio que soltou. Aí vou mandar arrumar e arrumar de novo esse aqui, ó. Que eu tentei colocar super bonde, mas não tem. Tem que ser uma soldinha, eu acho. E aí, eu acho. É, foi ter descido do palco e o feedback ter sido que foi o melhor físico que eu já coloquei na Pro League. Então, tipo, até mais do que o físico. Porque ele sempre falava que foi o físico... Quando eu pedi o feedback, ah, o físico você ganha o Olimpio. O físico você ganha sempre, sempre. Ele nunca tinha falado que algum físico eu tinha superado. Mesmo que, ah, tava bem, que eu tinha ganhado. Era sempre aquele. E aí, agora ele falou... Eles linkavam com aquele físico. É, e agora é esse físico. Aí ele falou assim, que foi o melhor físico que eu coloquei na Pro League e tudo isso. Da mais motivação. Não, tava maravilhosa, né? Agora, agora eu tô chegando perto delas, irmão. E aí, vamos fazer... Bebam água. Bom que vão ser só três séries, tá? Porque vai ser uma série meio... A gente vai fazer 45 graus. Fica mais... É mais superior. A gente consegue fracionar mais o glúteo médio, bem a pontinha de cima. A 90 graus. E a 110, que é pra frente, segurando. Só que 10, 10, 10. Então serão 30 reps, só que em três variações. Aí, já era. Ficou, né? Não volta com tudo. Um, dois, arrasta. Vem. Um, dois, arrasta. Marca. Bora. Nove. Bora. Tem mais algumas rápidas, vem. Um, dois, vem. Três, vem. Quatro. Um. Aquela tiradinha do final gostosinha. Tá sentindo o seu glúteo? Porra. Nossa, começa a fritar, meu amor. Não começa? Esse dois. O problema é esse dois, irmão. Exato. Mas é o que faz a diferença. Porque às vezes você só abre e fecha, você não conectou. Você tá abrindo. Quando você conecta esse um, dois, e é aquela apertadinha que eu costumo falar pras meninas. Quem nunca, né? Foi no espelho. Dá aquela apertadinha pra ver se tá com o seu glúteo. É essa apertadinha. É um contra o outro lá atrás. É o último. Segura bem. Aí. Segura. Seis. Tomou. Sete. Oito. Segura. Nove. Mais um. Quatro, três, mais cinco. Quatro, três, dois, aí. Muito bom. Muito bom. Nossa. 3D aqui, ó. Moleque, eu vou pegar os fóruns, cara. Tem que ter muito controle. Sete. Potência corporal é controle de braces, senão... Muito... Não é para amadores. Nove. Bora. Deixa eu tremer. Tá frio, tá frio. Aí. Bora. Vamos. Vamos. Bora, bora. Vamos. Vem, 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 vem. Mais duas. Bora. Direto agora. Vem. Seu. Um, dois, bora. Três. É dez. Quatro. Vamos. Cinco. Seis. Vem, 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 vem. Sete. Vamos. Vem, vem, vem. Oito. As duas. Nove. Dez. Agora é o bebezinho na última. Meu Deus. Eu sempre fico por último, né, irmão? Os últimos serão os primeiros. Um, dois, dois. Um, dois, três. Um, dois, quatro. Cinco. Bora. Um, dois, um. Um, dois, um. Um, dois, sete. Um, dois, oito. Um, dois, nove. Um, dois, dez. Seis. Um, dois, sete. Um, dois, oito. Você entra. Nove. Dez. Dez. Um. Um. Um, dois, um. Bora. Sozinho, hein? Um. Dois. Um, dois, três. Um, dois, quatro. Um, dois, cinco. Vem. Seis. Um, dois, três. Sete. Vamos. Oito. Esmaga lá atrás. Nove. Dez. Bora, acelera. Cinco. Quatro. Três. Dois. Cinco. Quatro. Três. Menos. Dois. Vem. Cinco. Quatro. Três. Dois. Cinco. Quatro. Vem. Três. Dois. Cinco. Quatro. Vem, vem, vem. Três. Não deixa, não deixa, não deixa. Mais cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Cento e nove repetições. Não foi cento e nove, hein? Só foi metadinha. Cinco, cinco, cinco. Só foi um pouquinho. Foi cento e nove. Foi cento e nove. Consegue. Gostou, little baby. Porra. Aprovadíssimo. Já tinha treinado glúteo? Não tinha, né? Treinado glúteo assim, né? Quer dizer, o mais próximo foi ali com o Cruz. Sim. Na semana passada. E, tipo, é um treino mais, padrão bodybuilder, não é tanto wellness mais assim. Detalhes, né? Wellness, você percebeu que são detalhes, né? Tanto a variação, fazer três variações no mesmo exercício, tudo isso são detalhes que a categoria pede que você trabalhe como um todo pra que você desenvolva, né? É uma parte muito importante da categoria glúteo. Então, sempre vai ter muito detalhe, muita variação. E assim, o que eu tava comentando até com o Magrão, é que, cara, se as wellness, querendo ou não, a estrutura feminina é um pouco mais, é, é um pouco menor do que a do homem, naturalmente, já consegue botar um glúteo desse tamanho. Fico pensando assim, se o cara tem uma deficiência em glúteo, mano, o que ele pode aprender com as wellness pra aplicar no próprio treinamento, é absurd, e também questão de consciência pra pose, por exemplo, quando eu tava fazendo, então, quando eu tava fazendo aqui, eu tava todo, todo, depois de todo exercício, eu tava fazendo um peitoral de lado, mantendo glúteo, ou então apertando, porque realmente você sentir, é o que eu tava até comentando com vocês, na primeira série e na última foi totalmente diferente a minha consciência, tá ligado? Foi melhorando, né? E, pô, pra vocês que fazem isso três vezes na semana, porra, não sei quantas semanas, não, representou demais, passou no teste de treino de glúteo, aceitou o desafio. Agora, tem que ter um treino superior, irmão, pra não ficar tão feio pra mim. É, que você já foi desafiar duas vezes, né? É, 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 o de quadríceps e glúteo. Dá um treino de costas. Costas, ombro. Um dos dois. Que que a galera prefere? Comenta aí, gente. Nossa, vai ser um pouco desleal em termos de carga, mas a gente não arrega? Não, não. A gente vai representar. Olha lá! Ou não! Então, é, eu já vou tirar, corta essa parte, porque eu posso falar por mim, né? Não, mas eu gosto de treinar superiores. É bom, né? Ah, depois que ela treinou terra com ninja, cara. Não, é, a Amanda, quem não assistiu, volta aí no canal e assiste esse vídeo. A Amanda já representou no terra com ninja, o strongman. Foi top. E terra com 188 quilos. Foi legal. Vai incluir mais vezes o treino de glúteo no seu dia a dia, na sua semana. Ó, vou ser sincero com vocês. Um dia específico pra glúteo, eu não vou prometer, mas eu vou deixar de negligenciar, de jogar só aquela... No dia de posterior, você coloca um isolado, um cabo, uma pélvica, ou coloca uma abdutora. Ou então, o que que eu faço? Eu, uma semana, começo com posterior, depois glúteo, e outra semana começo com glúteo, e depois passo pro posterior. É uma opção, né? É uma opção também. Então, é isso. Primeiro, no seu treino, sempre o primeiro músculo a ser trabalhado é a tua prioridade. Então, pense assim, minha prioridade é posterior? Posterior de glúteo. Minha prioridade é glúteo? Glúteo de posterior. Porque você tá mais descansado pra dar a sua máxima naquilo. Não que não vá trabalhar, mas sempre a tua prioridade primeiro. Então, tipo, o meu treino é quadríceps e glúteo. Aí, no outro dia, é glúteo e posterior. Aí, no outro dia, é glúteo e quadríceps. Então, é sempre a tua prioridade, entendeu? Mas, como, no seu caso, você quer trabalhar, mas talvez não seja a sua principal prioridade, você pode pôr depois de posterior, ou até mesmo depois de quadríceps. Aqui já sai fadigado, né? Mas fazer um isolado, já tá ali? Não, vou fazer uma abdutora, vou fazer um cabo, sabe? Fazer uma pélvica. Você fecha o seu treino com o estímulo pro glúteo. É isso. Agora, não será raro me ver na polia ali fazendo... Rapaziada, muito obrigado. Quero agradecer as meninas. Muito obrigado. A Amanda sempre muito forte. Top. Muito obrigado. É isso, rapaziada. Deixa o seu like. E... Comenta. Aquele treinão de costas. Comenta aí se vocês querem ver. É de costas, já? Já vai decidir? Não. Deixa a galera decidir. Costas ou ombro. Costas ou ombro. Comenta aí. O que a galera preferir. O que a galera preferir a gente faz no próximo vídeo nós três juntos. Tchau. 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 Obrigado.